Olha só os bebês, eles são muito fofinhos, Naru Venham aqui, bebês Eu vou levar eles para o final desses desafios Ah não, Carlos roubaram os bebês Ele tá levando os bebês pros desafios A gente precisa entrar dentro pra salvar eles Vamos, vamos Ah, entrei aqui dentro e o primeiro desafio é um parkour por cima da lava Eu não posso tá relando nesses fogos, ai, eu já tomei dano Ai, eu preciso encontrar o meu bebê logo, ele não sabe se cuidar sozinho Nossa, onde o ladrão me deixou é muito arriscado Tomara que o papai me encontre logo, eu tô morrendo de medo Mas pelo menos eu já tô bem perto, pulo aqui, pulo aqui e cheguei E olha, o primeiro bebê eu já consegui é o bebê Marcelo Vem aqui, bebê Marcelo, agora você tá seguro dentro do meu inventário Olha só, eu já tô vendo a Nissanzinha bem ali E eu tenho só... Nossa, eu quase que o carro é embaixo Eu tenho apenas que passar por esse parkour E pelo visto ele nem tá tão difícil Boa, consegui, peguei a Nissanzinha Ai, que medo, eu tô com saudade do meu papai Ai, mas agora é esse segundo desafio É um labirinto, eu sou horrível em labirinto Olha isso, já bati a cara aqui na parede Será que a saída tá pra esse canto de cá? Não, também não tá Ei, bebês, cadê vocês? Pra onde vocês foram? Quer saber? Eu vou tentar ver por cima pra ver onde é a saída Ai, eu olhei e ela é pra cá Eu preciso tá vindo aqui pra direita, agora eu vou pra esquerda Ih, encontrei o bebê do Eld Vem aqui pro meu inventário também, bebê do Eld Agora você também tá seguro E o bebê Elcor já tá bem ali Ah, beleza Aqui embaixo tem essa parte aqui Mas eu pensei que pelos lados dá pra passar Tá, mas corre, corre rápido Porque eu tenho que chegar aqui correndo Boa! Nossa, eu acho que eu tive muita sorte por não ter pisado Em lugar nenhum que tinha TNT Mas isso foi bom porque eu já resgatei logo o bebê Elcor Ai, olha, o próximo desafio é pra eu conseguir o bebê Naru Deixa eu vir aqui e fazer esse pulo Então eu não posso cair, senão eu nunca mais vou conseguir voltar aqui pra cima Pula nesse bloco E agora eu vou pra esquerda ou pra direita? Eu vou pra esquerda, é mais fácil Agora vai reto e... Pra onde que eu vou agora? Ah, aqui não tem lugar nenhum Eu errei o pulo Eu tinha que ter ido pra esse outro canto Tá, vamos lá Muito cuidado pra não cair E agora eu só preciso fazer esse último pulo Por que que eu tentei passar aqui e eu fui empurrado? Nossa, aqui na frente tá cheio de blocos invisíveis Isso foi por muito pouco, mas agora sim eu consegui passar mais um nível E consegui também pegar o bebê Naru Ai, ai Só que aqui na frente no próximo desafio tem esqueletos Eu preciso passar por eles pra conseguir o bebê Apu Ih, agora tem uma placa aqui, encontre a chave escondida Tá, esse baú tá vazio Ah, isso aqui é um labirinto Esse baú tá vazio Ah, eu preciso da chave pra abrir essa porta E o bebê Hunting tá bem aqui Tá, tem um baú por aqui que eu não olhei E era esse aqui? Não, esse daqui tá vazio Tá, deve ter algum baú aqui perto Ah, é o dali Ali, ali tem como eu subir Só que eu tenho que acertar o parco daqui, ó Tá, acertei, boa Tá, eu vou passar por aqui por cima Porque vai ficar mais rápido Passei, boa Aqui tá a chave E agora com a chave é só eu vir aqui e resgatar o bebê Hunting Ai, olha só isso Eu só tenho dois corações e meio Eu nunca vou conseguir passar por todos esses esqueletos Peraí, eu entrei aqui na F5 e eu tô vendo um baú ali no canto O que será que tem dentro desse baú? Deixa eu vir aqui pelo cantinho Ah, poção de regeneração E aí, o esqueleto tá tentando me acertar É melhor eu jogar ela logo Que agora a minha vida ela tá recuperando Com isso daqui eu consigo passar rápido E tá salvando o bebê Apu também Vem aqui, bebezinho Apu Salvei você Mas, pera, pera, pera Como é que eu passo pro outro lado? Ai, eu acho que algum desses esqueletos precisa acertar aqui pra mim Eu me escondi aqui atrás desse baú Senão eu ia morrer Mas eu tive um plano pra fazer eles acertarem aquele bloco-alvo Eu vou quebrar esse baú que tá aqui na minha frente E agora eu preciso desviar de tudo Pular aqui em cima E boa Eles acertaram É a minha chance de passar Se o Cadres não chegar em 5 minutos Eu vou acabar com todas essas crianças E o Galax tá bem ali na frente Olha o Fiorip ali atrás também Mas agora temos mais parkour E esse ladrãozinho é esperto Ele sabe que eu sou ruim de parkour Eu preciso dar um jeito de vir por aqui E isso Ai, boa, eu consegui passar Agora eu já tô aqui Boa Cheguei no Galaxi Boa Fica Galaxizinho Mas peraí O meu celular Ele fez um som Acho que chegou uma mensagem Essa não É uma mensagem do Atos Ele tá falando que daqui 10 minutos Vai vir buscar o bebê dele Que eu ainda não consegui pegar o bebê dele Eu só tô com 4 Ai, eu preciso encontrar ele logo Qual que é o próximo desafio? Eu preciso tá abrindo a porta Tem uma pedra escondida Quebra ela e faz uma alavanca E aqui do lado tem uma picareta Ai, onde que tá essa pedra? Eu preciso encontrar ela rápido Eu não posso perder tempo Ela não tá aqui Será que ela tá pra esse canto? Quebra esse carvão Ela deve tá aqui embaixo Esse carvão é duro Ele deve tá escondendo Ela não tava escondendo outro carvão E aqui? Será que ela tá aqui? Não, não A mim não tá E agora? O que que eu faço? Peraí Ah, aqui tem madeira Ao invés de eu achar essa pedra Eu vou só quebrar essa madeira aqui Que agora é só eu transformar ela Em um botão Boa, já vou passar pro próximo nível E aqui? Aqui já tava a Duda Ah, vem aqui Duda Eu também vou te salvar Que agora eu vou passar pro próximo desafio Agora eu preciso resgatar o feuripe que tá ali E pra fazer isso Eu vou ter que passar esse barco aqui Ai, não, não, não Tá, mas pelo visto O caminho daqui é o mais fácil Vamos passar Ui, quase que eu caí Quase que eu caí Tá, eu tenho que pular agora aqui E depois ali Pula aqui Nossa senhora Pula de novo Boa Consegui resgatar o feuripe Ih, peraí Esse próximo desafio é moleza É só eu desviar da água Não, dentro da água tem baiacu E se eu acabar chegando perto dele Eu tomo dano Ah, o que que eu vou fazer? Eu só tô com meio coração Pera, pera Um baú? O que que tem dentro desse baú? Nossa, aqui tem maçã dourada Ela vai me ajudar a recuperar minha vida boa E agora com ela eu consigo tá passando por tudo isso daqui Mesmo tomando dano Que medo, que medo tem lava Ai, olha Eu acabei de chegar no forevinho Mas, mas Tem, tem, tem esqueletos Tentando me acertar de novo Vem aqui forevinho Eu vou pegar você E agora eu preciso fazer esses pulos Pra conseguir escapar desse lugar Passei, passei E olha Eu já consegui também o Loperzinho Vem aqui Loperzinho Eu te salvei também Agora eu já tenho sete bebês Ah, ainda nenhum é o bebê do Atos E muito menos o meu bebezinho Como é que o meu filhinho tá? Ai, tomara que o meu papai me encontre logo O lugar que eu tô é muito alto E agora? Eu tenho que passar por essas muralhas de caca Que tô aqui Olha Só isso daqui Pera Não é por aqui, eu acho Ah, talvez seja por aqui Ai, 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 ai Não, não é por aqui Ora, olha só isso aqui Não tem saída Eu vou tendo F5 pra olhar E não tem como passar isso daqui Ah, que ladrãozinho Ele deve estar pensando que eu vou ficar aqui preso Eu vou ficar preso é nada Eu vou quebrar esse cacto aqui E vou passar Agora eu só tenho que passar logo aqui Porque eu não posso morrer Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu tentar passar por aqui Ai, ai, ai Bom, eu consegui Resgatei o Tônigon Ah, eu preciso passar os desafios logo E qual que é esse próximo? Esse próximo aqui eu acho que atirou o alvo Eu ganhei arco e flechas Tomara que o próximo bebê que eu pegue Seja o meu Ah, peraí, peraí Tem um bebê aqui atrás Eu não tinha visto ele É o bebê do Vinícius 13 Tem aqui bebê do Vinícius 13 Peguei você também E agora eu preciso estar acertando o botão certo Pra eu passar pro próximo nível Mas esse daqui não é o botão certo Será que é aquele rosa? Não, errei a flecha Eu não posso errar Porque eu não tenho quase flecha no meu inventário Eu só tenho mais 6 Tomara que seja nesse azul Tomara Não, eu errei a flecha de novo Acerta, acerta Agora acertei Mas ainda não era o azul Tá entre o amarelo e o vermelho Eu vou tentar ir no vermelho Eu vou tentar ir no vermelho Não, eu errei De novo, de novo no vermelho Não, eu errei de novo Eu só tenho mais duas flechas Eu vou tentar mais uma vez Um pouquinho mais pro alto Peraí, eu acertei Mas também não é aquela Ah, mas então se não era a vermelha Só pode ser a amarela Só que eu só tenho mais uma flecha Eu não posso errar ela Se não já era os bebês Vamos lá, eu preciso mirar certinho Eu vou puxar um pouquinho pra cima Que agora atira Aê, acertei E agora eu consegui o bebê do Jazz Ghost Vem aqui, bebezinho do Jazz Ghost Te salvei também E agora, encontre a porta correta Tá, e se eu apertar aqui Ah, passei Nossa, eu passei mesmo de primeira Tá, então agora eu tenho que achar Uma dessas quatro portas Ah, e tem um banner roxo Em cada uma da trás dessas portas Eu não tenho como saber qual é a série, tá Mas eu já sei o que vou fazer Aqui no F6 Eu consigo ver o que que tem Através das portas Olha só, nessa daqui tem lava Então eu já não vou nela Essa daqui também Essa daqui parece que não tem nada Essa daqui parece que não tem nada É essa aqui, é essa aqui Olha, era essa mesmo Essa porta aqui Eu já tô vendo que ela é laranjada Nem tem banner atrás dela Essa aqui também não tem um banner Mas essa aqui tem Então significa que é essa porta aqui Ah, o ladrãozinho tentou me enganar Mas não conseguiu E olha só Eu achei o Problems Vem aqui, BB Problems Vem aqui Ih, pera Qual que é esse próximo desafio? Tem um buraco aqui Será que eu tenho que cair lá pra baixo? Mas isso é muito alto Eu vou morrer Pera, tem um baú aqui na frente Dentro do baú tem um feno Eu acho que eu preciso fazer um MLG com ele Se eu não sonhei um pouco bom em MLG Ai, a vida do Atinhos e do Cadrinhos depende disso Eu vou tentar Morrei Aí, consegui E agora o que que eu preciso fazer? É apertar esses botões Passei Passei pro próximo nível Ai, eu tô num lugar muito perigoso Se eu cair daqui eu vou morrer Tomara que o meu papai me encontre logo E olha só, ali na frente tá o Geleia Nessa, agora eu sei que vai Boa Ai, meu Deus do céu Ufa, pera aí Eu tenho que tentar passar pra lá Ou pra cá Vamos tentar Uh, eu consegui mesmo Agora só preciso pro aqui Boa, consegui chegar Eu resgatei o meu bebê Geleia E olha só, agora que eu cheguei aqui Ativou essas bolas de fogo Eu tenho que passar rápido por elas Passa rápido, passa rápido Boa Resgatei o bebê do Robin Hood E nesse daqui parece que eu tenho que desviar Nessas flores Até porque se eu relar nelas Eu vou acabar tomando dano Ih, eu não tô com muita vida Eu não posso relar nelas Ai, ai não Relei mais uma Eu não posso mais errar Eu não posso mais errar E agora pra que lado eu vou Não tem saída isso Peraí, o ladrão não deve ter pensado em uma coisa É só eu quebrar essas flores Ah, desse jeito fica muito mais fácil Eu acabei de tomar mais um dano Agora eu tô com meio coração Eu não posso relar em mais nada Quebra tudo Se eu relar em mais alguma coisa eu morro Eu vou quebrar até essa fogueira aqui Eu não vou deixar nada pra me dar dano Ah, um barco Peraí, o barco é pra passar por aqui Ih, ali tá o Cadres Tá, mas o barco tá bem aqui E eu acho que eu preciso subir nesse barco Não, 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 no barco Volta aqui, barco Volta aqui Isso, barco Não vai, não vai, não vai Deixa eu subir logo no barco Não Ah, quer saber, John? Eu vou passar mesmo a pé Esse ladrãozinho Ele não contava com minha astúcia Boa, consegui quebrar tudo E agora eu passei Mas cadê os outros bebês? Eu vou passar a pé E vou salvar o Cadres Vem aqui, cadrinho Ah Cadres, eu tô com três coraçãozinhos Eu também tô com pouca vida Mas, Naru, me diz que você conseguiu bebê Atos Olha só os que eu consegui Eu consegui aqui o bebê Vinícius 13 O Lopers Consegui até o seu bebezinho Ah, você resgatou meu filho Meu filho Tá, mas, Naru Eu quero saber se você conseguiu o bebê Atos E também o meu bebê Coloca aí no chão Eu tenho a Nissan Eu tenho o bebê Elcor O bebê Hurt Bebê Galax Bebê Felip Bebê Tônico Problems Geleia Bebê Robin Hood E até esse seu bebê Filho O meu bebezinho Você conseguiu Mas, pera E o bebê Atos Coloca ele aqui também Eu não tenho esse daí, não Esse daí não tava pra mim, não A gente acabou os desafios Não, Cadres Não acabou, não Olha essa placa aqui Encontra o bebê Atos Ele tá perdido Esse é o último desafio E, Naru, a gente só tem mais 40 segundos Pra achar o bebezinho do Atos O Atos daqui a pouco vai chegar aqui Ai, bora logo, bora logo Bora Ô, Naru, eu acho que é melhor a gente se separar Vai lá pra casa Que eu vou ir pra essa outra direção Tentar encontrar ele Será que ele tá em cima dessas árvores? Bebê Atinhos Cadê você, bebê Atinhos? Me responde, me responde Seu pai tá chegando Ele deve tá aqui nessas casas É um menino travesso demais Vem aqui, bebê Atos Não, cadê ele, cadê ele? Será que ele tá dentro desse baú? Não, ele não tá dentro do baú O poço Ele deve tá dentro do poço Brincando dentro do poço Bebê Atos? Ele não tá aqui Ele não tá aqui Ai, ele não tá pra cá também Ele não tá em cima das árvores Pensa, pensa Pra onde será que o bebê Atinhos iria? Peraí O Atos, ele gosta de lava Então o bebê Atinhos também deve gostar Ele deve tá embaixo em uma caverna Ai, que medo dessa caverna Tem muito certo aqui Olha ali Ali tem alguma coisa de diferente Eu vou ir ali Vai que ele tá vendo aquilo ali também Bebê Atos, eu tô chegando Olha, tem uma cratera gigante Mas ele não tá aqui também Ele não tá aqui Aí, cheguei aqui na caverna Mas agora, cadê a lava? O Atos deve tá perto dela Bebê Atinhos, bebê Atinhos Peraí, tem uma lava ali na frente Será que ele tá ali? Cadres, Cadres Oi, Naru Eu não encontro ele em lugar nenhum Eu também não tô encontrando Eu tô torcendo pra ele tá aqui nessa lava Ai, caí Mas pelo menos eu tô vivo Tomara que ele esteja aqui Se ele não estiver aqui, já era E bebê Atinhos, aonde você tá? Cadê você? Ah, Cadres, já era O tempo acabando Ah, não O Atos vai me matar Peraí Esse daqui é o bebê Atinhos Achei ele, Naru Aê, você achou E agora com o Atinhos A gente recuperou todos os bebês Não, ainda não Como assim, não? Olha, você tá faltando pegar o Eld e o Marcelinho Ah, ah, não Na verdade eles Eu tinha deixado aqui no meu inventário Ah, seu burro Agora sim A gente pegou todos os bebês Salvamos todos eles